Viva Minha Tupira 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 Vamos ao bailar, canta-la, canta-la, bombele Amor de firme, irmão, de graciava Assim não vou vibrar Vamos a sair, vai, gente Tampou vou viver Vamos a sair, vai, gente Vamos, 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 vamos Vamos, vamos que é isso Rapa, Rapa, Rapa Rapa, Rapa Vida no santo cura 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 E aí E aí E aí E aí E aí Música Chihuahua, me apis, vezes a outra volta vai e às vezes o mais vai sai pressão vão passar Vigide Fotimaria, corte de calhecho Vigide Fotimaria, corte de calhecho other classTER fica B告혔 Earth Rubstanding localHEN E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ei Puchihua Pia Pini Tena Oudapota Vai, Santa Marta-Mita vai me tocuiu patamar Ente Porti Maria, 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 ente Lope Maria, ente Porti Maria Alha Moura Tem popular aí, que é popé, rapé, vai virar Pekibre, impielo bré, hidar Pekibre, impielo bré, minha rapé, púbica de fila, pícola de fila, pícola de fila, pícola de fila Sim, senhora, bom, senhora Sim, senhora, bom, senhora Sim, senhora, bom, senhora Sim, senhora